Música Então gente, hoje eu vou jogar uma partida de FC24 Esse time aqui é o que eu já venho colecionando há algum tempo Tem um monte de jogador bom, tem um GR90 E agora bora jogar Agora o UFC atualizou né Aperta em jogar, tem que ir lá no Divisão Rivals Eu sou prata 2 aqui Porque eu nunca mais joguei, eu voltei a jogar agora E agora eu vou jogar Realmente eu vou precisar de um celular novo pra continuar fazendo vídeo de jogo Porque esse celular aqui trava demais E ainda demora pra carregar tudo, é chato Eu vou jogar contra o Barcelona City Me deem dicas de como diminuir o lag do FIFA FC, tanto faz Porque toda vez que eu jogo isso Eu sou desconectado no meio da partida De verdade, enquanto esse negócio carrega Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito Se você caiu de paraquedas, compartilhe para o máximo de pessoas possível Para nos ajudar a bater 20 mil inscritos Estamos quase lá E também se inscreva no meu canal secundário O Rei das Edites Eu falei desde o começo que meu conteúdo é futebol e games Então, isso aqui é a mistura dos dois Começou aqui E eu já estou começando aqui Já está lagando demais Não consigo nem dar o passo mais Porque laga Aí, foi o lag Eu errei o passo por causa do lag E nem saiu a bola, ficou na linha Aí, eu não vou nem conseguir roubar a bola mais por causa do lag Olha, eu roubei, consegui Toquei aqui Olha, eu toquei para um e foi para outro Esse lag aí Opa, olha o drible Vai Aí Dá para ver que está travando demais É o lag Aí, ó Não consegui roubar de volta Está travando demais, sério Olha, eu roubei Olha, não Isso tudo foi por causa do lag, tá Não quer dizer que eu sou ruim, não Quando eu não lagava, eu jogava bem demais Aqui, ó Está reconectando Dizendo a tela Olha Isso aí foi o lag Eu não consigo nem roubar a bola mais Agora eu vou dar Olha, já começou a travar o jogo Vou dar a saída aqui Mocuco Vai dar a saída aqui Deu Aí, ó É o lag Eu dei o passe Apertei para dar passe E ele não deu Aí atrasou tudo Aí, ó Estou com a chance aqui Vamos ver Olha, eu tentei chutar Eu apertei no botão de chutar Mas o lag não ajuda em nada Vamos ver Vamos ver Se continuar lagando desse jeito Aí não vai dar certo, não Realmente vou ter que precisar de um celular novo Aí, ó Eu nem vi a falta dessa vez Ai Salhando o gol Sangue marinho Van Pess Gerrard Aí Está reconectando o negócio Não cai não Pelo amor de Deus O jogo Tenha compaixão de mim, jogo Por favor Por favor, jogo Não faz isso comigo, não Está reconectando Ai Está travando demais Realmente eu não consigo jogar Eu não consigo jogar Eu caí Por causa do lag Realmente eu não consigo jogar com lag E eu não consigo nem entrar Olha ali Está escrito 0x0 Sem que estava 1x0 para os caras Larga demais Só preciso de um celular novo para jogar